Materiais de cinco estrelas. E aí pessoal, o videozinho de hoje é sobre uma dica para quem está precisando farmar metais de cinco estrelas, ferro ultra puro, alumínio, esses metais que tu precisa para fazer as armas mais fortes ainda, além das quatro estrelas. Eu estou no andar, que depois aparece na tela ali o nome, que eu não lembro agora. E ele é um andar 39, tu consegue bem fácil chegando do 40 e descendo. Então assim, essa dica para o pessoal que já pelo menos chegou até o 39, pode até não ter matado o último chefe, mas pelo menos chegou no andar ali, porque tem uma lojinha no andar 39 e ela vende o que a gente precisa. E sinceramente, pelo drop desses metais, vale mais a pena comprar. Eles não são tão caros, então é bem mais tranquilo assim. E eu estou passando o andar meio rápido, só para a pessoa ter uma ideia de como o andar é, para quem ainda não foi, né? Talvez o pessoal que ainda não foi poder se empolgar em chegar mais longe ainda. E é um andar difícilzinho assim, porque mesmo os inimigos normais eles dão bastante dano, é meio chato, tem que estar equipado com uma armadura legal, mas, né? O pessoal que joga lá já espera isso, né? Nunca é muito fácil as coisas. Então... E sem falar que dá para comprar outras coisas nesses andares, né? Dá de comprar basicamente tudo o que tu precisa, desde que você tenha dinheiro, óbvio. Então vamos aí mostrar o andar rapidinho para o pessoal que está acompanhando ver o porquê que dá de comprar os materiais, né? Que já está chegando ali. Tem uma lojinha escondida. Por isso que o adesivo Travel Hunter é muito bom, porque tu consegue achar esse tipo de coisa muito fácil. Então na lojinha desse cara, tu consegue comprar o que tu precisa, ó. Tem material de 4 estrelos, normal. E tem material de 5. Todos os materiais de 5 estão 10 mil. Então 10 mil não é um custo muito alto. Eu não comprei um homógeno, porque eu achei alguns já. Então comprei só dos outros. E o importante é saber que essa loja, ela dá respawn de hora em hora. Então de hora em hora, tu volta aí e compra o que tu precisa. Demora? Demora! Mas a maioria das coisas, tirando os itens de achacais, que é uma coisa absurda, tu precisa de 2, 3, então assim, né? Faz um metal vermelho que tu precisa. Volta aí e compra o metal ultra puro, compra o cobre e assim vai. Essa é minha dica. Eu vou continuar deixando o resto do mapa passar. Pra quem não conhece, que tem algumas coisinhas nesse mapa que pode ajudar vocês a ver o vídeo. Por exemplo, nesse lugar onde eu tô, tem um baú naquela plataforma ali. E eu não sabia como alcançar. Daí eu aprendi. Só questão de observação. Primeira vez que eu fui nesse andar, eu olhei assim, eu achei que dava. Mas não fiz nada. Daí depois eu voltei ali e realmente dava. Já vai aparecer o que eu tô falando. Encontrei mais um metal de 5 estrelos. Metal não, material. Então, vale a pena. Pelo pouco que eu farmei, por enquanto, desses metais, eu tô achando que vale. Porque, nossa, procurar farmando metal normal e dos andares lá pra procurar esse tipo de metal, demora muito. Acho que demora mais do que esperar de hora em hora pra comprar. E 10 mil não é tanto, assim. Foca no que tu quer, né? E fica de boa. Então, vamos... Bem, vou deixar o andar passando. Tive que fazer uma edição aqui do que eu tinha feito anteriormente. Porque eu esqueci de comentar que a loja nem sempre tá no andar. Ela, às vezes, some. Então, tu pode encontrar essa loja também no andar 33, o Shinobu. E, às vezes, ela não tá em nenhum dos dois lugares. Então, tipo, ela faz uma rotação. Essa rotação de hora em hora não é só do estoque da loja. Ela também rotaciona numa torre, né? Então, nem sempre ela vai tá lá. Então, por isso que é bom tu ir dar uma olhada. Se não tiver, vai pro andar 38, farma metal vermelho e volta pra torre. Porque nem sempre ela vai tá ali. Mas, ainda assim, né? É um jeito muito bom de conseguir. Só voltei aqui pra editar o vídeo e falar isso que eu tinha esquecido de comentar. Porque nem sempre ela vai tá no andar. Então, agora sim. Fiquem aí com o resto do mapa. Bom jogo pra vocês e fui! Bom jogo pra vocês e fui! Um… Não! Ihá! Ita! Ah! Ah! Atta! Ah! É a hora! Ah! Atta! Ah! Ah! É isso aí! . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.